DBS em epilepsia. DBS é um aparelho em que existe a implantação de eletrodos em partes profundas do cérebro. No caso das epilepsias, mais comumente no plano anterior do tálamo, ele é indicado para as pacientes farmacoresistentes sem indicação de fazer cirurgia receptiva direta, ou seja, não se pode retirar um pedaço específico do cérebro. Pelo fato da epilepsia ser uma epilepsia muito difusa, uma epilepsia generalizada, ou está relacionada com uma área nobre do cérebro em que a ressecção pode levar a um déficit permanente, uma sequela permanente no paciente que vai comprometer a sua qualidade de vida posteriormente à cirurgia. Implantação do DBS, dois pequenos eletrodos são implantados através de dois pequenos orifícios no crânio e esses eletrodos têm como alvo estruturas cerebrais profundas do cérebro. No caso das epilepsias, mais comumente no núcleo anterior do tálamo, eles são conectados a cabos que vão até a região torácica. E no tórax, o gerador, que é semelhante ao gerador de uma capaço, vai ficar emitindo estímulos elétricos para essas regiões no intuito de diminuir. a frequência e intensidade das crises eclétricas.